E aí, gente, hoje a gente vai falar sobre Mais Estranho que Ficção, de 2006, que é um filme que eu já tinha assistido uns pedacinhos, mas agora eu assisti ele completo. E ele é muito legal, tirando o elenco que eu gosto muito, né, de elenco, assim, recheado, com Dustin Hoffman, Emma Thompson, Will Ferrell, Queen Latifah e a Maggie Gyllenhaal. Uma coisa, assim, que eu não sei pronunciar. Enfim, é a história de um auditor de imposto de renda que é muito metódico, ele tem, assim, eu acho que um sério toque com as coisas, e ele tem aquela vida dele regrada, ele não faz nada fora daquilo ali, ele é completamente sozinho, a vida dele só é aquilo ali. Esse é o plot, assim, do filme, né? E tem a escritora, Emma Thompson, que tá ali fazendo um filme, e tá fazendo um livro sobre um cara com uma vida igual a ele. E aí o filme começa, porque ele fica ali fazendo as coisas dele, tipo, escovando os dentes 33 vezes cada escovada, e ele começa a ouvir uma voz narrando, na voz da Emma, que é a Karen, né? E então esse personagem, que é o Harold, ele fica se perguntando, bom, o que que é isso? Quem é que tá me espionando? E começa a ficar louco, ele começa a enlouquecer, começa a declinar no trabalho, todas as coisas que ele fazia ele não consegue mais fazer, porque tem uma pessoa espionando ele, né, na visão dele. Até que ele investiga muito isso, descobre que tem uma escritora, a Karen, fazendo um livro com um personagem Harold, e com a vida completamente a dele. E realmente as coisas que ela narra acontecem, tanto que ele acaba conhecendo a Senhora Pascal, que ele acaba também se apaixonando. Então, todas as coisas, assim, que ela vai narrando, vai acontecendo, e ele começa a ficar com medo, porque num dado momento ela fala que ele vai morrer. E essa escritora, em todos os livros, mata os personagens no fim. Tanto que tem várias cenas, assim, que ela tá, tipo, pensando numa morte perfeita. E ele se assusta, porque ele pensou, meu Deus, eu vou morrer, porque tá escrito no livro. Então, pra não dar mais spoiler do que eu já dei, ele começa a correr contra o tempo pra tentar convencer a essa escritora a mudar esse final em demático que ela sempre tem, que é, tipo, a marca registrada dela é fazer mortes. Então, é um pedido bem grande, né? E ele acaba também mudando completamente a vida dele. Então, foi muito bom ele ter essa narração. Ele teve, na verdade, sorte de ter sido narrado, porque a vida dele era muito chata, era sozinha, e agora ele tem ali a mulher e é feliz. Então, não vou mais dar spoiler, chega por hoje. Esse filme vale muito a pena assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.